Fala aí pessoal, hoje a gente vai jogar um jogo chamado Solar Smash, eu encontrei ele aqui e, bem, já que o Among Us não tava funcionando, né, aquele jogo lá, não estava funcionando, né, quer dizer então, eu procurei esse jogo aqui para nós para a gente jogar bem, vamos clicar em Play Smash, que eu acho, eu não sei muito em inglês bem, a gente tem os nossos comandos aqui, foguete verde aqui em cima, ainda vou testar ele bem, temos buraco negro, raio, lua, meteoros, meteoro, temos aqui raios pera aí gente, vou pedir um para atualizar aqui bem, temos... ah não, de novo esse jogo também trava, tá de brincadeira ah, bom, nossa, hoje todo mundo tá travando por acaso bem, temos aqui os aliens, aqui temos os alienígenas, não sei se alien e alienígena são a mesma coisa da palavra, não sei aqui, aqui temos o gelo, que hoje não é natal, eu sei, vai demorar muito para chegar a natal nossa, meu deus bem, então, vou testar esse negócio de natal, já que eu gosto tanto de natal, né, queria que chegasse caraca, bem, temos essa bola de... caraca, meu deus aqui é essa bola oxi eu, 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 mas eu pensei que era uma, é uma lua que rodava na nossa terra e agora a lua foi embora, cansou de virar na terra agora, quem tá tomando conta aqui da terra é essa bola oxi, não sabia bem, gente, é... vamos ver aqui vou usar esse alienígena vou usar esse escudo aqui, eu achei um escudo acelerar o vídeo, ele protege isso que é muito bom, ele fica protegendo as coisas bem deus, que susto explodir o negócio eita não, não, pera tem que ficar em câmera lenta isso aí quer dizer, câmera lenta é sem oski meu deus nossa olha em câmera lenta quando os foguetes vão não ah não, muito lenta não tem um dia todo aqui não ó vou ver essa árvore de natal aqui árvore de natal só ó epa ela gira sabia que a árvore de natal gira não tem como girar a árvore de natal agora o jogo faz todo sentido e só essa árvore de natal mano a vez de eu destruir a árvore de natal eu destruí quase a terra no lado e ainda destruí o negócio de escudo eu eu não sei o que que é isso é um alien vem e protege a terra mano o que essas boas estão fazendo aqui eu não sei do nada é quando sabe eu não sei qual eu tinha acertado era algum negócio aqui ah eu achei esse presente daí ó eu jogava ele jogava essa bola aqui de neve daí ele explodiu tudo o negócio ficou girando aqui na terra daí nasceu essas bolinhas aqui ó essa aqui foi da árvore não? sei lá essas bolinhas aqui ó tá vendo ó 3 4 quantas bolinhas foi? só 4 aqui mano que de onde veio esse furo? ela foi da terra mas aqui aqui ah não ah ai vamos ver esse meteoro só isso? um meteoro fraco oxe faz um tiquinho de nada ah velho faz mais grande nossa agora sim ah mesmo assim é muito pequeno ah mano só isso aqui aqui vamos ver bem eu acho que eu peguei muito grosso é com esses raios aqui mano só fui eu falar olha que a destruição fez mas bem gente eu vi uns youtubers e ficavam brincando é nesse joguinho aqui sozinho é é o que eles gostam ah é ok eles é eles ficavam fazendo brincadeira com essa terra fazer ela virar um donut eles ficavam fazendo assim ó caraca eles ficavam fazendo assim ó isso aqui parece mais uma roda parece um donut isso parece mais uma roda é isso aqui parece um donut um ó parece um donut um ai gente parece um donut vai ó parece um donut parece um donut assim mesmo então temos outros planetas aqui meu deus é muito planeta qual que é oxi um escudo apareceu nele o cara tem escudo ó o planeta tem escudo ó porque o nosso planeta da terra tem escudo e esse sim peraí mano eu acho que esse esse planeta não sei se é um planeta acho que ele é o futuro por isso tem um escudo o quinto da nossa terra tem um escudo também ah velho e os caras vão lá no espaço é ver a terra nem bota nenhum escudo lá os caras botam é saem da terra pra ver que sei lá o que vem onde soa esse escudo ah tem uma ideia ah agora quero ver caraca caiu destrói ah quero ver esse aqui ó esse aqui é forte ó destrói esse planeta destrói destrói é ele criou escudo não caraca mano o planeta realmente se destruiu e do nada houve uma explosão eu não sei porquê o que tem aqui dentro desse planeta eu quero saber o que tem aqui dentro desse planeta? esse planeta peraí o que que é isso? uma bola azul? ah eu acho que isso acho que esse é o gerador que cria o escudo então dentro desse planeta tem um gerador eu nunca sabia bem eu tinha achado um outro aqui parece que é muito igual o dele peraí muito peraí aqui aqui o planeta tem um mais é mais do que o planeta terra esse planeta aqui ó o planeta terra tem menos 7 bilhões e 791 milhões eu acho que não sei como que fala não sei que é bilhões esse aqui em baixo ó oito você tá maluco doido mas esse planeta aqui não pode existir aqui no espaço solar nem lá nem na China isso sim mano não existe planeta não então os planetas que não existe no sistema solar aqui no nosso mundo o que a gente faz? a gente destrói eu usar todos os cara usar todos os poderes isso mesmo ó vamos matar os planetas que não que não são daqui uxi ah tem um só que que é o vermelho ali? peraí tem como acertar aquilo com o raio? não tem como acertar aquilo com o raio? eu não o sol tem... caraca mano a mão tem o... caraca vamos ver o que temos aqui mano só explodiu ah passou nossa meu deus tá muito ruim deixa assim que é melhor ó ó ó o espaço é escuro quem diz que ele é iluminado? e quem diz que o espaço é iluminado que aqui fica de dia o... o sol pode iluminar lá no espaço? nada a ver ó ó ó temos aqui planeta ele é congelado e esse planeta é gelado eu já vi um filme aí e daí o planeta congela tudo sei lá um filme daí vem um dicioname eu acho que vocês já ouviram falar mano esse filme é muito da hora mano o que é? como tem nuvem? a nuvem não fica parado não? como... como... como a nuvem tá andando se o planeta tá congelado todo eu não entendo por quê? ah mano peraí já que fogo desequenta gelado vamos usar o calor o calor pra descongeler esse mundo ó tá descongelando tá vendo ó oxi mano eu boto o kit e o gelo pega ele olha ó ó gente olha isso o gelo pega a conta olha olha um silico vamos pra outro planeta logo vai mano não fala nada desde quando é natal hoje é natal? mano hoje é natal? mano hoje não é natal ainda demora muito tio o que se... o que é que eu tô fazendo aqui? isso aqui também ah vai pra vaga não 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 hoje não é natal hoje não é natal e eu tinha ouvido que isso aqui é muito forte isso aqui ó um combo ele destrói o planeta que eu vi ó aumenta ele ali embaixo ó aí tá tá acontecendo Ah! Meu Deus! Oxi! Eu destruí o... Descongela! Não congela isso! Congela! Congela! Não! 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 Meu Deus do céu Bem, já que não era Natal mesmo Tinha que fazer isso Mano, o negócio pegou fogo Mano, o fogo Era tão forte Tão forte Que o gelo nem conseguiu E o bombeiro nem veio aqui Chamar o bombeiro O que é esse arinho aqui? Vou testar ele Eita Tomei um susto Ai, meu Deus do céu O jogo tá me dando um susto O que o planeta tá vendo? Eu sempre podia saber Bem, aqui estamos um planeta Que é vermelho Bem, botei o alien aqui Eita Nossa O cara dá um socão, velho Caraca Mas o cara tem ele no box, hein Caraca Mano, que planeta Esse planeta Ah não, velho Por que o nosso planeta não é assim? Se vir alguma coisa aqui no nosso planeta Se um vale bate no nosso planeta Mano, o planeta recupera, ó Ô mano Dois planetas Que são muito fortes Olha isso O que é a idade de escudo e esse Ai Ah não Você mexeu com a pessoa errada Tem como coisar os dois ainda E tá no máximo Caraca Você mexeu com a pessoa errada Duvido essa agora Vai Duvido Sobrevive Nossa Estrago Ah, duvido Mentira Ah não Como Faz isso Ah não Tô com raiva agora Agora F Teve jeito Peraí Comecei mexendo ali Nossa, vai que tá se recuperando? Ui, tô vindo pintando ali Acho que pra vocês não tem como ver Mas eu consigo ver um pouco Parou Não sei o que aconteceu Bem gente O vídeo tá ficando bem lugo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Bota o sininho E fui A gente testou vários negócios aqui E tchau Valeu Tchau